Olá pessoal sejam todos bem-vindos ao canal Hora da Azul e Tecnologia, hoje a gente vai instalar a interface gráfica no Ubuntu 7, então vamos lá na prática pessoal, já estou com minha máquina virtual aqui, vou colocar aqui com meu usuário e senha, beleza, vou dar um sudo-su para ser root na máquina, aqui pessoal a gente consegue acessar o Ubuntu mas a gente consegue acessar ele via adiante comando, então hoje a gente vai instalar a interface gráfica nele para ficar mais melhor para a gente poder navegar nas ferramentas, então o primeiro passo a ser realizado antes de iniciar a instalação de interface gráfica é vocês atualizar o sistema operacional, apt-get-update, digito esse comando aí no Ubuntu que ele vai fazer a atualização que vai fazer a instalação, beleza finalizou, agora eu vou instalar a apt-get-install, vou instalar o Ubuntu e é, traço desktop e traço y, que vai fazer a instalação do Ubuntu desktop do Ubuntu, ou seja, vai fazer a instalação da interface gráfica da do sistema operacional, aqui vai levar alguns minutos, vou aguardar, aqui para mim que está gostando, vai levar um bom tempo bom pessoal, agora após a instalação a gente vai ter que executar um outro comando que é start x para ele não se tornar a interface gráfica então, o botão enter aqui ó, a gente já está vendo a interface gráfica do mundo, eu vou clicar aqui em next, aqui eu não vou configurar, já está configurado english us botão next, não vou marcar opção aqui de location, service e start use Ubuntu, beleza pessoal, agora a gente já está na interface gráfica do Ubuntu, vocês podem deixar configurado aí conforme acharem melhor e é isso pessoal, espero que tenham gostado, se gostaram aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha para poder ajudar o canal aí, e até a próxima aula e aí e aí e aí e aí